Eu acabei de ver um vídeo onde uma mulher diz que sonha em não ser mais chamada de forte de ter mais suporte, mais amor, mais compreensão, mais carinho, mais acolhimento é muito difícil dizer o que eu vou dizer agora não é uma questão de falta de empatia mas todo mundo, todo mundo, sem exceção, no mundo precisa de mais amor, de mais suporte, de mais acolhimento de mais carinho, de mais compreensão mas o que a gente não pode é parar a questão de você ser tida como uma pessoa forte não é algo depreciativo ah, mas eu não quero mais ser forte infelizmente, pra gente viver no mundo que a gente vive hoje em dia nós precisamos sim ser fortes nós precisamos ter essa força diária pra acordar, pra lutar e pra sobreviver eu não quero sobreviver eu quero viver eu quero muito ser feliz eu também todo mundo quer isso todo mundo deseja sentimentos bons e prazerosos mas nem sempre nós teremos essas sensações diárias então o que a gente pode fazer por nós mesmos é continuarmos sendo fortes isso não quer dizer que um dia ou outro você não vai fraquejar você não vai ficar triste você não vai precisar de ajuda de colo de carinho de acolhimento mas essa fase ela precisa passar porque você precisa dar continuidade a sua vida a sua existência e pra isso você precisa sim infelizmente ser forte infelizmente choro lamento lamúrias nada disso vai conseguir resolver os meus problemas se fosse o caso de resolver os meus problemas com certeza eu iria continuar fazendo isso todos os dias mas infelizmente esse não é o caso então o que eu preciso fazer levantar e continuar vivendo continuar fazendo tudo aquilo que eu preciso e necessito fazer diariamente criar aquela rotina diária para que a sua mente se ocupe de coisas que você realmente precisa no seu dia a dia e que aquela dor psicológica ela fique lá dentro sabe lá dentro bem escondida e que de vez em quando ela apareça mas que você consiga consiga controlar essa dor então a rotina diária ela não vai tirar as suas dores mas ela vai ser muito importante para o controle delas e sim a nossa vida é uma luta constante e você vai precisar ser forte querendo ou não para poder continuar a viver e enfrentar todos os problemas e dificuldades que a gente ainda tem nessa vida não vai ser que a gente não vai ser